De que vale a minha vida agora, se eu já não tenho mais você? Sou mais um que vive agora, morrendo de saudade de você. De que vale a minha vida agora, se eu já não tenho mais você? Sou mais um que vive agora, morrendo de saudade de você. Aquele banco lá na praça, aquelas flores, aquele bar, aquela rua, nossa música. Nossos momentos nunca mais vou esquecer, estou morrendo de saudade de você. De que vale a minha vida agora, morrendo de saudade de você.